Fala meus brothers, eu sou o Johnny, galera, mais um vídeo pra vocês de mercado financeiro, né? Bom, tô mostrando pra vocês um trade aí, tá, que eu tô fazendo, fiz mais de um hoje, tomei uma réia e agora o negócio tá andando. Tá andando até mais, já bateu a meta, já foi até mais do que eu queria, eu vou dar uma estrangulada aqui e vai que vai. E pessoal, obrigado a todo mundo que tá entrando em contato, né, que tá mandando e-mail aí a respeito da expansão de mercado, cara, eu fico muito feliz em poder ajudar vocês, tá, isso é sensacional, de verdade mesmo, tá? E é muito bom, cara, vocês não sabem como é bom mudar a vida das pessoas, né? E a respeito aqui de mercado financeiro, como isso aqui é mercado financeiro, já vou falar pra vocês. Tá, um contratinho só, tá? Quem quiser aprender a operar e tudo mais, invistaead.com.br, tá? Esse é o site pra você aprender sobre o mercado financeiro. E se você quiser aprender a fazer essas marcações, essas projeções que eu faço, tudo, eu dou aula, tá bom? Aí eu dou uma aula, mentoria mesmo, a gente pega, ensina, treina junto e tal, é bem legal. Entre em contato caso tenha interesse, a gente alinha os horários e tudo mais. E day trade, vamos falar de day trade, né, cara? Day trade é uma parada muito difícil, né? Tem muita gente falando assim, ah, Johnny, por que você tá fazendo day trade e tal? É complicado, cara, eu estudo muito, esse índice vai escorregar mais, tá? Só que eu já bati meta já, então eu não sou gulosão não, não sou gulosão não. Pode vir até aqui, ó, pode vir até aqui. Mais 600 pontos, escorrega, hein? Se ele não ganhar esse topo aqui, aí vai. E de novo, tá aquele projetinho trabalhando com o quê? Com 20 reais de stop, tá? 20 reais de stop. Hoje, eu fiz mais de uma entradinha aqui, mas eu sei o que eu tô fazendo, tá? Respeitando sempre aqui meu risco, retorno e tudo mais. Ah lá, vai mais o safadinho, só foi tirar, hein? Danadinho! É fogo, né? Então, ah, eu quero falar pra vocês o seguinte, tem um jogo chamado... É... Mir 4. É Mir 4. Alguma coisa assim, né? Que você vai jogando e você vai... Tá até aqui, ó. Você vai jogando, cara, ó. Deixa eu deslizar aqui, ó. Você vai jogando ele e vai ganhando as paradas lá, essas barrinhas de ferro aqui. A cada 100, você troca por uma criptomoeda. É um jogo NFT, né? Então, é sensacional, cara. Que eu tô jogando aqui junto com o pessoal e tal. E o jogo é bom. O pior que o jogo é bom, né? Então, a gente tá jogando, se divertindo. E a gente troca por essas moedas chamadas Draco. E se você quiser trocar o Draco por moeda na Binance, você pode também. A Draco chegou a estar valendo... Tá 2,80, tá? Chegou a estar valendo 200 dólares, cara. Então, assim... Ah lá, vai mais. Agora o bicho vai, ó. Só foi tirar... Eita, filha da puta! Mas não pode ficar de olhão, não, galera. Pegou, bateu meta e tal. Fechou, legal, né? Então, assim... É o Mir4. Fica a dica pra vocês. E vai lá. Invistead.com.br. Tamo junto. Quem quiser aprender de análise técnica, né? Operar. Quem quiser uma mentoria, eu faço. Manda um e-mail pra mim que a gente conversa, né? Certos valores e tudo. E quem quiser trabalhar com expansão de mercado, tá bom? É só mandar o e-mail, né? Tá aí embaixo. Contato, arroba, invistead.com.br com teu nome e telefone, tá? Que a gente alinha o horário pra fazer uma apresentação de negócio pra vocês. Galera, eu vou ficando por aqui. Forte abraço pra todos. Acreditem em vocês, tá? É possível. Vocês podem fazer o que vocês quiserem, cara. Não deixa que algo ruim estraga o seu dia. Transforme algo ruim em algo bom. Que ao invés de ter um dia, assim, mais ou menos, você vai ter um dia maravilhoso. Beleza? Tamo junto. Abraço. Tchau, tchau.